Hoje eu vou mostrar para vocês o liquidificador da Arno, o Power Max 1000, batendo o bolo de cenoura. Aquela dura prova, né? Então eu tenho aqui 4 cenouras, pequenas para média. Vamos lá. Vamos pôr os ovos, tenho aqui 4 ovos. 3 quartos de xícara de chá de óleo e umas gotinhas de baunilha. Estou usando aqui a baunilha, baunilha branca. Ela é branca porque ela não tem aquela cor escura. Então vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Ele vai passar nas duras provas de bater cenoura. Vamos lá, usando a função pulsar, primeiramente. E vamos ligar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele funcionou, se ele bateu tudo direitinho. Então lembrando, o açúcar e a farinha estão aqui, já peneirado, né? Então eu vou juntar essa mistura. Vamos ver se bateu tudo? Olha. Então deu para perceber no vídeo que não caiu nem um pedacinho de cenoura. Então está aí. Seis lâminas dele, deu conta do recado. E agora nós vamos levar para a batedeira. Atendendo ao pedido de um inscrito no meu canal, queria ver a batedeira 3109 da Valita. Então está aqui. Deixa eu levantar aqui, olha. Ajuda a colocar de gel. Vamos abaixar. O saudosista é matar a saudade, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma ajudinha aqui que eu vou colocar o fermento, tá? E vou continuar batendo. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu já volto em seguida. Então retornando ao vídeo. Então para mais um saudosista pediu que eu fizesse um vídeo dessa batedeira da Valita. Essa aqui é o modelo, na época, é o BBP da Valita. Isso aqui é dos anos 60, tá gente? A batedeira é portátil. Então vamos mostrar. Eu coloquei o fermento aqui e agora eu vou bater com a batedeira. Vamos ver? Olha aí. Eu estou atendendo aos inscritos do meu canal hoje. Então está aqui, olha. Quem queria ver a batedeira funcionar. Então depois que eu ponho o fermento não é bom bater muito, né? Então vamos parar por aqui. Vou soltar aqui. Então agora eu vou levar esse bolo para assar. Vou colocar aqui na forma que eu untei só o fundo dela. Vamos dar uma pausa que eu vou levar para assar.